Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Draco Gamer e estamos aqui com mais um vídeo de FIFA 20 Premiações do FUT Champions. E hoje rapaziada, vamos ver se a gente consegue imitar mais uma vez essas premiações. Então já deixa o like, clica no botão vermelho e já se inscreve aqui no canal e dá aquele clique no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, beleza? E hoje eu gostaria de indicar para você, mano, um serviço que eu contratei esta semana, já tenho usado durante um tempo, desde o ano passado, que é a Linscope, mano. O que é a Linscope, rapaziada? É um serviço de venda de óculos aí, de lentes totalmente online, rapaziada. Então usa óculos e, mano, eu sei o quanto é ruim ficar aqui exposto a essa luz, as luzes que danificam muito a nossa visão. E pensando nisso, a Linscope criou aí, mano, uma lente sensacional, chamada Lente Digital Comfort. Eu estava usando, mas meu óculos quebrou e eu tive que encomendar um novo com eles e eles vão me enviar aqui. E rapaziada, a lente ajuda mesmo, mano. Depois que eu usei as lentes da Linscope, eu parei de ter dor de cabeça e tudo mais, mano. Ficar com aquela vista pesada, doendo, sabe? De tanto ficar aqui na frente do computador, do monitor. Então eu recomendo demais você estar fazendo as lentes na Linscope, lá é 100% online. Você vai entrar no link que eu deixei aqui na descrição pra poder acompanhar lá. Ah, eu quero fazer esse óculos aí, Dricão. É o seguinte, mano. Clica no link da descrição, você pode enviar lá a receita do seu exame de vista, pode enviar o seu óculos, que eles colocam a lente e manda pra sua casa. Ainda mais nessa quarentena, vai ficar show. Então, mano, eu recomendo demais a Linscope e o link tá aqui na descrição. Clica lá, faz a sua lente, que eu tenho certeza que você vai curtir e depois você fala o seu resultado, beleza? Agora vamos pro nosso videozinho de hoje. Eu estou aqui na conta do Menino Prodigio, que pegou Elite 3 essa semana aqui, mano, na plataforma Xbox. Ele que tá fazendo lives lá na Twitch. Cara, eu gostaria de dar uma moral pra ele. Então, vou deixar aqui na tela o link da live dele. Segue ele, dá aquela moralzinha. Ele passou a conta aqui pra gente poder abrir. Menino Prodigio já tá com mais de 2 mil seguidores lá. O menino é brabo, joga demais, toda semana pegando Elite. Então, vamos dar uma moralzinha pra ele. E pro Pedro também, que é o pai dele. Mano, tamo junto, Pedrão. Um abraço pra você. E vamos pra cima, vamos ver quem vem aqui no primeiro Player Peaks. Vamos pegar o de maior overall aqui, que é o Rafa, 93. Vamos pra mais um Player Peaks aqui. Vamos ver quem vem do meu amigo. Olha só, Martínez, Vardinho, 81. Vamos pegar o Martínez, 94, aqui, que é o de maior overall. Vamos ver se vem alguma coisa boa aqui. Quem será que vem, Guilherme? Temos Gomis. Cara, essa cartinha do Guilherme, top, hein? O de maior overall é o Murilo. E é ele que eu vou pegar aqui, o Murilão da Massa. Martínez e Rafa. Estamos na conta do Menino Prodigio. Vamos ver o que a gente consegue tirar aqui pra ele. Vamos lá na loja. E vamos para o primeiro pacote aqui, ó. Pacote prêmio de jogadores variados. Ainda falta um. Falta esse daqui, pra gente ir pro pacote mais importante dessa conta. Quem será que vem aqui? Será que vem um all-cautezinho? Não mandou um all-caute. Donniei não gosta de mandar um all-caute pra nós, né? Vocês já perceberam, né, rapaziada? Mandou ali o Raceb, 80. Vamos pro pacote com três jogadores do calor do verão. Será que dessa vez a Donniei ajuda o Dricão? Semana passada o Dricão tirou um Mbappé, mano. Já praticamente nas contas tiramos mais valendo mais de um milhão de coins. Quem será que é? Olha só. Ilicite 96. Cara, 96 de overall ilicite. Cartinha sensacional. Mas, ó, o que interessa mesmo não é o ilicite. Como ele tem 96 de overall, quem será que ele trouxe dentro do mesmo pacote? Vamos ver aqui, então, menino prodígio. Será que a gente vai dar sorte aqui na sua conta? Vamos ver. Sandy Casorla e Guilherme. Nem tanto assim, cara. Nem tanto assim, cara. 65. Aqui no Sandy Casorla, mais 130 mil, mais ou menos. E o ilicite aqui, a mesma coisa. 110, 120 mil. Valeu, menino prodígio. Segue aí, mano, ele lá onde ele faz lives. Tá mostrando aí na tela pra vocês. Dá aquela moralzinha. Vamos ver. Ele já tá com 2 mil seguidores. Vamos ver se a gente consegue chegar a 3 lá pra dar aquela moralzinha. E é nóis. Valeu, menino prodígio. Tamo junto. Fala, rapaziada. Estou aqui na conta do Patrick, do Elite no FIFA. Olha só aqui, mano. O time pesadão do meu parceiro, mano. Mbappé. Olha só que time monstro. Colocou dois jogadores ali pra linkar o Bruno Fernandes. Mas ele não joga esses caras aí, não. Ele mete um Pelézão, um Ronaldão Cascão, um Cruyff. Que é embaçado é o nosso coach do Elite no FIFA. Se você ainda não fez o Elite no FIFA, mano, eu recomendo demais. Arroba Elite no FIFA. Faz lá o seu coach. Tenho certeza que vai melhorar bastante sua gameplay no FIFA aí, mano. Só você ir lá também no Instagram, digitar Arroba Elite no FIFA. Faz lá. Eu tenho certeza, mano. Depois que você fizer essas aulas práticas, aí você vai aprender a marcar. Aprender a atacar. Que tático usar quando tá ganhando. Quando tá perdendo e tudo mais. Cara, detalhes importantes aí. Até mesmo na configuração do próprio controle, cara. Então, mano, vai lá que isso vai te dar uma luz gigantesca aí no game. Pra você já ir preparado pro FIFA 21. E não perde tempo, mano. Ainda dá tempo dentro do FIFA 20 pra você fazer. Arroba Elite no FIFA. Vamos lá. Estou na conta do Patrick. Vou abrir aqui a premiação do Fute Champions dele. E vamos ver aqui como que ele ficou esta semana. Vamos lá então, rapaziada. Ficou o Elite 3 na parada. Vamos ver quem será que vem aqui para o Patrickão da Massa. Vamos para o primeiro Player Peaks da Maldade aqui. Eu já deixei até filmando pra sair lá no Elite do FIFA. Pra rapaziada. Olha só. Pegamos aqui Casimito ou Valência da Massa. Vamos pegar aqui o Casimiro. Casimiro 92. Quem será que vem? Temos ali o Marchessin. Meu Deus. Olha o Roberts, cara. Roberts 94, velho. Robertsão da Massa. 94 de overal. Kovacic e Lewandowski. 96, cara. Que cartinha sensacional. Não é o 99, mas é o 96, rapaziada. Renato Sanches também. E ele pediu pra pegar o Renato Sanches, que é monstro demais. 94 de overal. Bora que bora. Casimiro, Renato Sanches e Roberts. Primeiro pacotinho. Pacote de 100k. Quem será que vem nesse pack de 100k? Meu Jesus. Meu Jesus. Veio do Marrocos e já fica meio assim, né, velho? Zieti. Tá ligado? Não tem tantos jogadores bons assim, mas veio o melhorzinho, né? Vamos ser sinceros. 85 de overal. Vamos para o pack principal aqui do Patrick. Três jogadores do calor do verão. Será que a gente consegue dar aquela metade da monstra? Será que vai, rapaziada? Será que é hoje, do NIEI? Vamos ver. Pode vir Mbappé. Pode vir quem for. É da Espanha. MC. Da Lazio. Luiz Alberto 97 de overal, cara. Tá ruim. Rui não tá nunca, né, rapaziada? Rui não tá nunca. Mas... Vamos ver se ele traz alguém top por dentro ali, velho, da cartinha. Vem o Alisson e o Tagliafico. Vamos ver quanto tá custando aqui com vocês. Tagliafico. 100 mil. E aqui no Alisson Becker, quanto tá valendo? Ó, 200 e poucos mil no Alisson Becker. E dá maldade, velho. E aqui no Luiz Alberto, 200 mil. 180 mil, mais ou menos, aqui, mano. Essa foi a conta do Patricão da Massa. Segue lá, o Patricão, no arroba Elite do FIFA. Faz o seu coach que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ó, 297193. Vamos lá, rapaziada. Estou aqui na conta do Renatão da Massa. Vou abrir aqui o Fute Champions dele. O cara joga demais. Vamos ver como que ele ficou nessa aqui. Eu já vou adiantar pra você. Pegou 29 barra 1. Elite 1 na parada. Vamos dar uma olhada aqui. Segue o cara aí. Vamos ver quem vem aqui, mano. Nos Player Picks, o primeiro. 94 Fernandes. Vamos pegar aqui o Fernandes, 94 da maldade. Quem será que vem? Galera, não deixa de seguir aí meu parceiro Renatão, hein, mano. Dá aquela moral pra ele aí. Toda semana a gente abre os pacotinhos. Vem ali o Jacobson, Rangel, Savaner. Essa semana do Nier também é uma cabreira. Não quer mandar os jogadores top pra nós, hein. Ele pediu pra pegar o Savaner, 92. Vamos pra mais um. Vamos pra mais um Player Picks. Pegamos o Savaner pra ele ali no anterior. Temos aqui o Vela, 96. O William Carvalho, 86. Com certeza ele vai pegar o Vela, né. Vamos pegar o Vela, 96. Que já era óbvio. Vela, 96. Savaner, 92. E Fernandes, 94. Vamos para os pacotinhos do Renatão. Vem o Alcáutizinho no primeiro pack de 100 mil aqui pro Renatão. Espanhol, zagueiro do Barcelona. Piquet, 88. Vem o Molê ali também, o Parejo, 86. Vamos que vamos aqui, pacote com três jogadores. Calor do verão. Vamos lá, Doniê. Dá aquela salvada, vai. Dá aquela salvada, vai. Dá aquela salvada, Doniê. Vamos ver aqui. É aquele Alcáutizinho gostoso. Meu Deus. Ponta direita, olha o Messi aí. Mão! Vai te lascar, velho. Vai te lascar. Quase infarto, velho. Pensei que ia tirar o Messi, mano. Vê o Di Maria. Mas tá ruim, Dricão. Tá não, velho. Top, hein. 96 Di Maria, mas poxa vida, mano. Olha só isso aí, velho. Di Maria, De Vritte e Marquinhos. Que pack sensacional. Vamos ver quanto tá custando aqui, ó. Di Maria... Ó, 200 mil, vai. Já achei 250 mil ali, vai, Di Maria. De Vritte deve estar com 100k. Ó, até mais. Cento e poucos mil. E o Marquinhos? Mano do céu, Doniê. Isso acaba com nós, né, velho. 200 e pouco. Mais de 600 mil aqui nessa conta. Que fácil. De uns 600k nessa conta, fácil. Só nesse pacote, velho. Só nesse pacotinho. Vamos que vamos mais um aqui. Três jogadores calor do verão. Meu Deus do céu, mano. Quai, quai, quai. Quai, quai. Vamos ver mais um, mais um. É do Brasil. Zagueiro. Do Paris. É o Marquinhos ou o Thiago Silva? É o Marquinhos. Thiago Silva, 95. Tá bom, velho. Menino chorão. Thiago Silva, 95. Vamos ver quanto tá custando esse menino chorão aí. Temos ali o Thiago Silva, o Marcano e o Doom Frears. Eu não sei quanto tá custando o Doom Frears, mas a cartinha dele é embaçadíssima. 70k. Aqui no Marcano, vamos dar uma olhada. Também ali o 70k. E aqui no Thiago Silva deve tá mais de 100 mil. Com certeza. Essa cartinha aí, 120 mil. Tá bom demais. Com tudo isso aí, rapaziada. Devemos ter chegado ali, mais ou menos, um tanto de coins. Uns 800 mil coins aí nessa conta do Renato. Segue ele. O cara é brabo. Bruxo do game. E vamos pra próxima continha. Só vamos, rapaziada. Estou aqui na conta de um dos alunos do Elite do FIFA. Que pegou o quê? Elite, rapaziada. Juninho, meu parceiro. Um abraço pra você, meu querido. Acabou se tornando um parceiraço aí. O cara é muito massa. E ele pegou o seu elitão da massa aqui no Elite do FIFA. Então, Juninho, também, primeiramente, parabéns pra você. Hoje é seu aniversário. Estamos aqui, ó. Dia 2 do 7. Dia 2 de julho. Aniversário do Juninho. Da massa. Vou mandar um salve lá pro parceiro dele também, que é o Danilo Zica. Um salve pra você aí, Danilão. Vamos que vamos. Já estou aqui na conta dele. Se você quiser fazer o Elite do FIFA, é só você acessar aí no link da descrição ou ir lá no Instagram e digitar arroba Elite do FIFA. Estamos fazendo o SharePlay. Esse é o time dele. Vamos abrir aqui o Foot Champions da maldade. Pra você ver como que ele ficou. Elitezinho, né? Elitezinho, né, Juninho? Vamos que vamos. Olha aqui, ó. Elite 3 do bagulho. Vamos pegar aqui os Player Peaks pra ele. Ele tá aqui no contato com o Dricão. pra passar também qual jogador ele quer. Tiremos... Meu Deus! Lionel Messi! Meu Deus do céu, velho! Presentaço de aniversário pra você, meu querido! Mano do céu, cara! Ah, velho. Meu Deus, mano. Deixa eu tirar uma foto aqui, galera. Vamos pegar pra ele aqui de presente de aniversário Lionel 96, né? Rapaziada! Vamos aqui, Lionel Messi. Vale muito seu like, galera. Mano, deixa o like nesse vídeo. Olha só, velho. Griezmann 96. Messi 96. Vamos pra mais um, vai. Vai, papai. Manda mais um aí. Manda mais um aí, top. Vê o Paulinho. Paulinzinho da massa. Paulinzinho da massa, né? Paulinho da massa, gente. Rapaziada, vale demais seu like nesse vídeo, hein, mano? Se você ainda não se inscreveu, mano, vale sua inscrição também. Se inscreve aí. Vamos abrir os pacotinhos aqui do Júnior da massa. Vamos lá, rapaziada. PEC de 100k aqui, mano, na conta do Júnior. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Então, quem será que vem aqui no pacotinho pra ele agora? Já tiramos o Messi 96, cara. Na última continha, brabo tua da massa. Vamos aqui. Quem será que vem lateral direito do Bayern? Ó, informezinho, velho. Informezinho, Bender, 83. 93, só acostumaram a falar só de Tots, né? Aí eu acabo falando 90 e poucos, né? Ó, 83 ali no Bender. Vamos mandar pro clube. E hoje é aniversário, mano, dia 2 aí do Júnior da massa, cara. Que presente, tirou logo o Messi pra ele, velho. Certeza que vai ficar feliz, não é, rapaziada? Esse vídeo sai depois do dia 2, né? Mas, como sai na quinta-feira as premiações, o Dricão já grava na quinta cedo. Vamos ver quem vem. Tomara que venha a carta top, é da Itália. MC do Paris. É o Tots do Verratti. 95 de overall do Paris Saint-Germain. Cartinha sensacional do Verratão, hein? Olha só, veio o Sávio e veio o Quadrado. Vamos ver quanto tá custando aqui o grande Verratti. 120 mil. O Sávio, 94, tá custando 90 mil ali, mais ou menos. E o Quadrado tem que dar uns 200k, não é não? Aí, ó, 200k no Quadradão da massa. Mais uns 400 e poucos mil. Essa foi a conta do Juninho. Cara, o cara participou do Elite do FIFA já. Já tem um tempinho que ele tá com a gente. Fez o coach, tudo bonitinho. E agora tá pegando Elite. Eu consegui presentear uma pessoa que acredita no meu trabalho. Que confia, mano, nas coisas que eu indico. Cara, tamo junto demais, Juninho. Um abraço pra você. Que Deus te abençoe aí. Parabéns pra você, mano. Um abraço lá pro seu amigo também, o Dani Luzica. Nós vamos ficando por aqui. Forte abraço do Juninho. E fui!